Música Há cinco anos o Meio Mensagem promove um encontro com os jurados brasileiros que participam do Festival de Cannes. Nesta reunião é possível fazer um networking, trocar informações e expectativas sobre o festival, assim como avaliar tendências do mercado de comunicação que poderão ser vistas em Cannes. Música Música